O Ponto é uma distribuição baseada no Debian que tem como foco a usabilidade. Remontando a história, tudo começa quando Mark, nascido em uma colônia britânica na África do Sul, funda a empresa Tauti, uma empresa especializada em segurança web e certificados digitais. Em 1999, 5 anos após fundar a empresa, Mark vende a Tauti para a empresa Verisign, por mais ou menos 575 milhões de dólares. Após a venda da Tauti, Mark funda a Here Be Dragons Venture Capital em setembro do ano 2000. Em 2001, funda a Shuttleworth Foundation, uma organização sem fins lucrativos dedicada a inovação social que também financia projetos de software livre de código aberto com fins educacionais na África do Sul. É comum em países de língua inglesa a prática de fazer uma viagem de férias assim que é demitido ou que se vende uma empresa. Foi então o que Mark fez. Em 2002, fez a sua viagem espacial. Ah, claro, pra que outro lugar seria? Quem nunca fez uma viagem espacial? Todo mundo já fez viagem espacial. Tá na moda fazer viagem espacial. Parando com a ladainha, Mark se tornou o primeiro sul-africano a ir ao espaço e segundo turista espacial. Reza a lenda que Mark levou consigo seis meses de meio início do Debian para estudar durante a viagem para a Antártica a bordo do navio russo, quebrador de gelo, capitão Klebenekov. Não tá fazendo nada mesmo, vou ler seis meses de meio do Debian aqui e tá tudo certo. Voltando à Terra, Mark retoma os projetos de software livre em 2004. Com a capital de 10 milhões de dólares, funda a Canonical, que através dela é desenvolvido o Ubuntu, que, como é dito nas próprias palavras de Mark, Fora Ubuntu, a Canonical possui os projetos Fora todos esses projetos da distribuição, a Canonical trabalha no desenvolvimento dos projetos. O Site Launchpad, bem famoso inclusive. O GNU Bazaar, que é uma ferramenta igual ao Git. O Storm, que é parte do código do Launchpad, inclusive. O Juju... 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 Que nome é esse, hein? O Quikly, que é um framework para a criação de programas para Linux. O Ubuntu possui um período de lançamento de seis e seis meses. O número de seu lançamento se refere ao ano e o mês em que ele foi lançado. Portanto, como na imagem, 10.04 refere-se a abril de 2010. As duas versões são estáveis. Normalmente funciona da seguinte forma. Por volta de dezembro é lançado o primeiro alfa. E logo em seguida a versão beta. Às vezes é lançado um... Alfa 2! No final de fevereiro e início de março, ou final de março e início de abril, é lançado o beta 2 ou o beta final. Depois é lançado o final. E assim também acontece com a versão de outubro. A cada dois anos é lançada uma versão LTS, sigla de Long Term Support. Ou em português, suporte a longo prazo. Normalmente isso acontece na versão de abril. Antigamente seu suporte durava três anos e agora são cinco no total. Atualmente é a versão 14.04. Mas existem também a versão 12.04, que seu suporte durará até 2017. Além disso, cada versão recebe o nome de um animal. Live CD, central de programas, facilidade de uso e beleza. São características que o Ubuntu foi herdando de outras distribuições ao longo do tempo. Quando eu comecei a usar o Ubuntu, pra mim ele era simplesmente um Debian marrom. Ou... Amarelo? Laranja? Sei lá. Bom, por fim, muita coisa hoje é própria da distribuição. O Yubikiri, que é o seu instalador próprio. O Mir, ou o Wayland, que é o seu servidor gráfico ao invés do Axe. O Unity, que é uma interface gráfica desenvolvida pela comunidade Ayatana e foi adaptada pela canônica ou para o Ubuntu. O Upstart, para poder substituir o Init. A central de programas, ao invés do tradicional Yast, ou Synaptic. E o PPA, que é o seu repositório especial. Eu utilizei o Ubuntu pela primeira vez, quando pedi direto do site da canônica. Mal sabia eu que estava utilizando o primeiro Ubuntu, que era o 4.10. Hoje eu não possuo mais esse CD, porque doei para um amigo, mas alguns ainda me restam. Sendo precipitado nas minhas conclusões a respeito da distribuição, eu tinha as seguintes críticas para abandoná-la. O progresso no aprendizado de Linux era Paul. Os arquivos geralmente ficam todos definidos como executáveis. A forte tendência de usar o sudo indiscriminadamente, o que na regra de segurança não é bom. Depois que uma loja publicou que foi proibido pela canônica usar o logo do Ubuntu, aí que eu fiquei fulo. É só um louco, caramba. Quando eu fico bravo, vixe, é que eu fico bravo mesmo. Mas a minha opinião passou a mudar depois de algum tempo. Quando eu conheci o Backtrack em 2008, ele era baseado no Slackware. Depois de um tempo, a equipe migrou seu desenvolvimento para ser baseado no Ubuntu. Aí eu pensei, opa! Se a distribuição de renome do mundo de Pentest, que iniciou com o Slackware, passou a ser desenvolvimento para ser baseado no Ubuntu, é porque tem alguma coisa boa lá. Isso me fez mudar de ideia. Ainda mais quando eu vi que o grupo Anonymous, aquele grupo que toca o terror no mundo, usou o Ubuntu para desenvolver a distro deles. Eles não usariam o Ubuntu para desenvolver uma distro insegura, né? Até mesmo o Debian pretende adotar repositórios do Ubuntu, então... Depois disso, passei a utilizar uma distro baseada no Ubuntu. Foi onde eu utilizei o Linux Mint 10 por um tempo e acabei gostando. Fora isso, quando eu estava traduzindo o manual caixa de ferramentas do Unix, que já citei aqui no meu canal, me deparei que o macOS utiliza sudo também da mesma forma. Então eu pensei, se o macOS, que é um sistema que se gaba de ter um kernel híbrido do FreeBSD e utiliza sudo da mesma forma, então não tem problema nenhum o Ubuntu utilizar também. No próprio Wikipedia, relata isso da seguinte forma. Um dos principais focos é a usabilidade, incluindo o uso da ferramenta sudo para as tarefas administrativas, similar ao macOS, e a oferta de uma gama de recursos completa a partir da instalação padrão. A comunidade Ubuntu possui uma forte ligação com a comunidade Debian, contribuindo de forma direta ou indireta. Muitos programadores do Ubuntu mantêm pacotes-chave do próprio Debian. Citando algumas distros baseadas no Ubuntu, temos o Linux Mint, que apesar de ter a sua versão baseada no Debian, também a mais utilizada, é baseada no Ubuntu. Existe o Pentubuntu, o Ubuntu Games, o projeto Kayana, que inclusive está com parceria com o Jonathan, na Deal Store, na compra de camisas, vocês contribuem para o projeto Kayana. O do Zero Linux, que é feito por um amigo meu do estado de Goiás. O último Kurumi, inclusive, que foi o Kurumi 8.0, chamado de NG, foi baseado no Ubuntu. E há rumores também de funcionários do Google que utilizam uma variação do Ubuntu, apelidado, apelidado de Ubuntu. Eu espero que esse vídeo tenha aprovação dos usuários de Ubuntu, espero que tenham gostado e não tenham me compreendido mal. Gostaria de agradecer ao Jonathan Simeone, que me ajudou na parte do ciclo de lançamento do Ubuntu. Ao Rafael Rafanti, que fez até um vídeo mostrando o systemd em uso. E também não deixem de me seguir no meu blog, porque se eu demorar para poder fazer algum vídeo, é porque eu estou fazendo alguma coisa lá no meu próprio blog, tá bom? É isso aí, espero que tenham gostado e falou!